Esse vai pra Anipi aqui, já esse outro vai pro Pedro aqui também, vai pro Pedro aqui também Olá amigos, salve Maria As empresas globalistas têm feito peças publicitárias cada vez mais agressivas contra os valores arraigados no ocidente De modo a avançar pautas feministas, racistas e de ideologia de gênero E todos lembram as polêmicas do especial de Natal do Porta dos Fundos Que fizeram o grupo ter que se defender no Supremo Tribunal Federal E a campanha de boicote ao Netflix foi tão efetiva que no ano seguinte nem a Netflix nem a Amazon aceitaram receber o novo filme Blasfemo da produtora O Porta dos Fundos ficou completamente sozinho e teve que se contentar com o YouTube para o lançamento E desta vez quem passou de todos os limites foi a empresa Burger King O menino gosta do menino Uma multinacional conhecida por fazer uma série de propagandas a favor da ideologia LGBT Ora, nós sabemos que as práticas homossexuais são ofensas à lei natural e a Deus São chamadas no catecismo de depravações graves e de atos intrinsecamente desordenados Assim, ao mesmo tempo em que defende a compaixão com aqueles que sofrem desta desordem psíquica A igreja não pode aprovar o pecado e chama os indivíduos à castidade Assim, se a defesa da ideologia extremista dos coletivos LGBT já é vista como uma grave ofensa à família brasileira e a todos os cristãos Muito pior seria a tentativa de doutrinação de crianças nesse sentido E foi justamente isto que a Burger King fez na sua atual peça publicitária Expondo crianças indefesas a uma postura que é contrária à lei natural Pois, nenhuma criança pode vir ao mundo sem um pai e uma mãe E ela tem o direito de ter os dois ao seu lado E reparem que a vontade de lacrar usando crianças como instrumentos foi tão grande Que em um comercial de hambúrguer esqueceram de mostrar o hambúrguer Confira este breve trecho E eles estão tão confiantes que os brasileiros vão continuar comendo o seu hambúrguer Que fizeram outra peça publicitária esnobando de nós O Burger King afirmou que vai lacrar e lucrar em outra oportunidade Esse vai para a ANP aqui Já esse outro vai para o Pedro aqui também Conclamamos todos os cristãos e brasileiros de bem Que assistiram a esse vídeo a pararem de comer no Burger King Não comprem nesta rede de fast food Vamos nos mobilizar para criar a maior campanha anti-lacração já vista na história do Brasil Entrem no último vídeo do Burger King Deixem seu dislike e comentário Colocamos o link na descrição E para que este manifesto chegue a mais pessoas Não esqueça de deixar o seu like aqui também E viva Cristo Rei